Nós vamos falar aí da foto que vazou sobre o novo trágico Superman. É, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, vamos lá no site districtmedia.com.br, dá uma conferida lá. Saiu a primeira imagem oficial de David Corsowicz como Superman no novo filme de James Gunn. Na primeira foto oficial do filme, do próximo filme, dirigido por James Gunn, o ator David surge com um homem de aço vestido em um traje azul desgastado, com um icônico S ali no peito, botas vermelhas e uma capa vermelha. Desvoaçante! Está tudo pronto para assumir o papel do campeão kripton, kriptoniano. Da verdade e da justiça. A imagem é esta daqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vou abrir. O problema é que eu tenho que... Vamos lá, vamos ver a postagem. Aí eu consigo, acredito eu, consigo clicar e ampliar a foto. Vai para o X, né? E aí no X a gente clica aqui e amplia a foto. Então, olha, basicamente a gente tem aqui um traje modesto. Podemos dizer assim, é um traje um pouco diferente do que foi apresentado realmente, a primeira foto oficial dele com o traje, né? Mas eu não sei se eu gostei da cuecona por cima não. Parece que ele está com aquelas... Cueca box, né? Eu não sei. A imagem não está tão lítida assim para ver direito, mas a gente também tem esta daqui, onde ele acaba meio que parando o trem, né? E fala aí da questão do Superman, né? Ele está salvando diversas pessoas. Aqui ele parando o trem. Aqui, ó. Pela imagem já parece que ele não está usando a cueca por cima do traje. Mas aqui ele parado, né? Ele está ali meio que esvoaçante assim. Parece que teve um terremoto aqui e ele salvou as pessoas do prédio. Assim, basicamente a gente está vendo possivelmente uma vertente do Superman diferente. E eu posso estar enganado, mas ele não vai ser um Superman talvez tão atual. Porque esse traje aqui não parece ser algo assim extremamente atual. Parece muito assim algo ali, sei lá, dos anos 90, dos anos 80, sei lá. Alguma vertente assim. Pelo menos é o que está parecendo, né? E eu posso estar enganado. Mas é igual, por exemplo, aqui, ó. O metrô aqui, né? Ele também não parece um metrô tão moderno assim. Apesar que a gente... Como é que a gente vai definir que o metrô é moderno? Aquele que não anda no trilho, por exemplo, é moderno. Esse é moderno. Mas, assim, eu basicamente estou um pouco esperançoso aí. Mas a gente está vendo aqui também, ó. A manchete do jornal, volume... Aqui podia ter um ano, né? Tem que ter um ano de publicação. Mas, enfim... Estou tentando ver aqui se tem alguma coisa que nos defina a data. Eles estão vendo que eles... Se bem que nos Estados Unidos eles têm muito isso mesmo, de pegar jornal e tudo mais. Mas ele está me parecendo um pouco... Mais retrô, podemos colocar assim. Não sei se vai ser uma vertente retrô em relação a isso. Mas ele está me remetendo muito a isso. Essa parte da cueca ali meio que incomodou. Mas, assim, a gente não tem uma imagem extremamente clara para poder falar assim... Não, está ok, né? Porque tem esse detalhe. Se a imagem não está tão perfeita, não dá para a gente saber. Eu queria ver, assim... Sei lá, talvez um primeiro trailer, alguma coisa assim, algum vídeo, alguma coisa... Para ver se vaga alguma coisa nesse sentido. Até a gente pode dar uma olhada aqui, né? Nesse perfil. Para ver se tem mais alguma coisa que aí a gente acaba falando agora. Ó, aqui já está melhor. Então... Está vendo que o símbolo do Superman... Ele está parecendo um símbolo um pouco mais retrô das primeiras revistas do Superman? Então, tem esse ponto. Aqui, a visualização já está um pouquinho melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. E aí, vocês já vão ver aqui, ó. Já adicionando o traje. Ó, eu vou ser bem sincero. Pela primeira imagem, eu não fui comprado, não. Mas essa segunda imagem aqui... Já... Já me ganhou. Já me ganhou. Essa imagem dele aqui... Já... Já está um pouquinho melhor. Pelo menos eu gostei. Ele... Ele está com cara de Superman, cara. É isso que eu acho legal. Ele está com cara de Superman. Porque, assim... Basicamente, se a gente olha o... Outros... Atores que interpretaram o Superman. Igual, por exemplo... A gente vê o Superman ali. O Han Calvo. A gente vê o Superman. Deixa eu olhar o... 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 O trecho do bigode. Mas a gente vê o Superman. E ele aqui está a mesma coisa. Eu gostei. Eu gostei. Ó, temos aí o videozinho. Caraca, velho. Caraca. Isso aqui... Isso aqui... Me lembra muito... O Superman de... As Aventuras de Lois e Clark. Que é um Superman meio atrapalhado. Tentando desviar das pessoas ali. Começando no planeta diário. Isso me lembra muito. Isso aqui já me comprou um pouquinho. Eu me comprou. Assim... Basicamente, a gente tem aí... Algumas coisas... Sobre o filme. Saindo. Depois, talvez, eu faça um compilado... De tudo que já saiu. De tudo que a gente tem. Mas... Eu vou ser bem sincero. Isso aqui eu gostei. E aí? O que você achou? Vamos ampliar o vídeo aqui, ó. Pra vocês verem aí. Que... Tá todo mundo parado lá. Tá vendo? Isso aqui... Cara... É sensacional. Porque... Arremete muito. Ele tendo que desviar das pessoas e tal. É... Tem uma cena de... As aventuras de Lois e Clark. Que é... Basicamente isso. Ele tentando desviar das pessoas ali. Ele meio bobão, assim. E depois ele se torna um homem de aço. Eu acho isso muito legal. Porque, assim... Até então a gente já viu o Superman. Em vertentes, assim... Onde que ele já é o Super, né? E... Não é muito essa trajetória dele. Eu gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.